Olá, meus seguidores! Sejam todos bem-vindos à live que eu irei mostrar a tela interativa digital de com tecnologia genuinamente brasileira. Vamos ligar ela. Alexa, ligar. Siri, ligar. Vamos do jeitinho brasileiro mesmo. O que é isso? Você perdeu o juízo? Eu só quero tirar uma soneca. Ah, quem é você? Prazer, seu assistente remoto. Ah, então seu nome é Astro. Pode ser. Diferentemente da chata da Alexa e da minha prima Siri, você pode me batizar com o nome que você quiser. Pegue o manual, página 14. Como batizar um assistente remoto? Ah, então eu posso te chamar do que eu quiser. Eu acho que eu vou manter o nome que está aqui no manual mesmo. Tudo bem. Pegue seu controle remoto e segure a tecla de número 2 por 2 segundos. Assim, você poderá configurar e decidir qual será o meu nome. Ah, tudo bem. Seu nome será Astro. Olá, meu nome é. Seu nome será Astro. E que posso ajudar? Depois do jeito, é. Então, eu queria assistir Round 6. Desculpe. Só daqui 45 dias, por medida de segurança. O quê? Eu disse que eu queria assistir Round 6. Desculpe. Por ser um sistema genuinamente brasileiro, eu só consigo atender chamados em português. Já sei. É aquela série que tem uns caras de macacão vermelho e máscara e tal. Pesquisando. Personagens de macacão vermelho e máscaras. Localizei. Não. Não, 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 não. Essa... Não brinca comigo, Belém. Isso aqui não é filme do Tarantino. Fizeram outra série? Sim. Com personagens parecidos? Sim, sim. Mas, enfim, é aquela... Batatinha frita, um, dois, três... Já ouviu falar? Desculpe, humano. Não entendi. Só consigo localizar séries e produções que sejam da língua portuguesa. Um momento. Pesquisando. Desculpe. Só consigo localizar séries e produções que sejam da língua portuguesa e agora espanhola. Ah, que chato. Ok. Eu cumpri você só pra isso, mas tudo bem, tudo bem. Tchau. Tchau. Astro, desligar. Astro, desligar. Desculpe. Não entendi. Como assim? Eu falei português? Desculpe, humano. Segundo o meu dicionário, português... Reconfigurando. Seu nome será Astro. Seu nome será Astro. Desculpe. Segundo o dicionário de português, Astro são todos os corpos celestes. Português. Ok. Bye, bye. Eu disse... Eu sabia que... O quê? Eu achava que você entendia português e espanhol. Como é que você sabe bye, bye? Humano, bye, bye. Segundo o banco de dados. É uma expressão já muito... É isso, gente. Obrigado pela live. Tchau good. Tchau. Tchau.